Jovem, projetão antigo do canal, controle sem fio para o Atari 2600, um controle original do Atari, que funciona com o antigo sistema RF, jovem, por que não, para que gastar grana, é só para divertir, então ele é um controlezinho original com o sistema RF, bateria embutida e a anteninha também embutida aqui, jovem, nesse Atari, que tem também jogos que são adaptados para funcionar quando você liga o videogame sem cartucho, o Atari não tem memória, jovem, o Atari é um desmemoriado, então a plaquinha que também é nova junto com os componentes do controle, ela faz a função de trazer alguns dos melhores jogos, meu jovem, nós vamos fazer um teste rápido com um jogo aqui desse menu para verificar como é o funcionamento desse controle, porque embora ele seja um controle sem fio agora, ele ainda usa o sistema de almofadinhas, meu jovem, do controle do Atari, e tanto o direcional como o Fire, eles apresentam aquele lag, aquela travadinha que só quem jogou na época sabe, meu jovem, e aí eu escolhi o Smurf, que é um jogo que na época a gente tinha até a ideia de que ele tinha fases, meu jovem, porque como ele muda de tela, ele apresenta fases diferentes, telas diferentes, a gente ficava impressionado, naquele tempo a gente não tinha nada, era acessível para a gente o Pong, o Odyssey, o Atari, e desses o Atari foi o que melhor, trouxe essa jogatina, então tudo que aparecia na tela para gente era sensacional, a gente ficava impressionado, e esse Pong mudava um pouquinho as coisas, a gente chegava a imaginar até que era um jogo de fases, meu jovem, e realmente embora seja um jogo simples, é um jogo que dentro do padrão do Atari é muito legal, muito bem feito, talvez um dos seus melhores jogos, não tem o desafio do Hero, meu jovem, mas é uma jogatina bem legal, e você vê aí que o controlezinho sem fio, mesmo se eu ficar bem mais distante, pega bem legal, e dá para fazer a jogatina com a mesma sensação que a gente tinha, meu jovem, na época, quando jogava o Atari com o controle com fio original, ele não é 100% preciso, mas isso é o charme, meu jovem, assim como salvar a princesa, é salvar a princesa, sim,